Aí, pessoal, do grupo, esse acidente aconteceu lá em Unamá, segundo distrito de Cabo Frio, 5 horas da manhã, quase dando 6 horas, o carro estava pelo acostamento, de repente explodiu, não deu nem tempo para o motorista sair de dentro do carro, quase um passageiro que estava, explodiu aí na hora, assim.